salve rapaze vim aqui passar uma informação rapidinho pra vocês pra pessoal que tá que não tá não tá por dentro das coisas hoje tem lqs às 6 horas do servidor tá então se vocês olharem aqui horário do servidor daqui duas horas e meia tá então vai começar o lqs na verdade vai ter mais tempo de quando esse vídeo sair aqui enfim tá chegando lqs que que é o lqs galera é o céu é o limited quantity shop é o shop de quantidade limitada ou seja por exemplo aqui ó vai chegar hoje esse yokai summoner vai ter dois mil deles e vai custar dois mil aces como que faz vai ter que dar sign in aqui você vai logar na sua conta aqui e vai clicar aqui pra você poder comprar o set mas ele vai estar disponível só às 6 horas da tarde horário do servidor beleza então serve também para os outros sets não tem só esse set aqui tem esse yokai summoner festive art mage tem esse shadow site flying griffon dead dread leopard flying griffon então tem aqui a quantidade que tem e quanto eles custam ok por exemplo que me 500 mil tal ó esse set aqui por exemplo shenlong guardian era de um lqs passado esse daqui também são de lqs passado é tem só 33 então se você quer cara você vai ter que correr porque vai ter que ficar muito esperto porque tem só 33 aqui acaba muito muito rápido tem esse aqui do desde tá que é o dread space package só que ele não é lá essas coisas sei lá se quiser vocês pegam aí é tem esse aqui por farinha isso né tem esse aqui vai estar chegando outro set também que vou mostrar para vocês o único de gold que tem mas é só para quem é member você pode comprar só que ele vai ser só para quem você só vai poder usar se você for member beleza que é esse dread hound rider battle patch enfim é esse que é que é esse então vocês acessam lá www.lqs.aq.com você só digita aqui a lqs.aq.com beleza e é isso aí bom é vai chegar esse set hoje yokai summoner ele é color custom tá no twitter da lina já mostrou aqui ó color custom ok a outra coisa que eu ia mostrar é que vai estar chegando esse frost blade master set que eu não sei ainda direito qualquer vou dar uma olhadinha aqui qualquer coisa eu dou uma olhadinha é bidu froshval em julho gifts é esse item aqui se você não pegou é esse item aqui ó que você pega de graça tem o para masculino e feminino e como que pega você vem aqui fiatria de gear beleza vai lá no menu e vai estar aqui ó esses dois itens você pode comprar de graça e hoje a partir da atualização às seis horas da tarde vai estar chegando o item que você está trocando eles ou eles vão simplesmente se transformar nos itens eu acho que é isso não sei uma das duas opções beleza é outra coisa é que vai chegar esse flame bringer set tá esse flame bringer set é esse cara aqui ó tá vendo esse set aqui masculino e feminino beleza então não percam caso vocês queiram também ele vai estar no ele vai ser um set raro tá então vai estar por um tempo limitado então vocês vão lá no aqui no seu coisinha aqui e vai ter vai ter os shops aqui provavelmente vai ter o shopping dos raros aí não sei direito mas é basicamente isso ok outras coisas que eu tô falando agora sobre o set que o pessoal tá fazendo né é até você postou aqui ó esses itens aqui de navais que o ferozaco tá fazendo provavelmente vai vir em setembro que eu acho que é agosto setembro setembro que vem o as navais certo o light tá trabalhando nesse set aqui que eu não sei direito não sei ao certo quando ele vem mas ele vem para o jogo ok aqui ele mostra um pouco do set tá mostrando um pouco mais alto para você maior para vocês né andando em a cape e todo set ele disse também que o set vai ter um algumas coisinhas para mudar no capacete que ele você fecha o capacete ao clicar nele tá uma coisa bem simples deixa eu ver aqui aqui pp2 é o maicon até repostou aqui né que a mister rins e o rins e a rins está utilizando tem também o set aqui o pet que é a sword flame bringer o ferozaco ele anda fazendo alguns itens no caso é a dele aquele que as coisas partes né então a gente pode estar esperando aí pro pro mês de setembro né agosto setembro é por aí claro que outra informação do lks é que amanhã sem ser hoje né na sexta-feira no sábado eles vão repondo os sets talvez eu reponho até domingo tá mas eles vão repor quantidades menores então fique atento caso você perca esse set aqui eles vão repor eu não sei se vão repor esses outros aqui tá mas esse primeiro aqui é certeza que eles vão repor ok porque é sempre assim o set que é lançamento do lks eles repõem no outro dia e no domingo também beleza então oportunidade aqui não falta você pegar esse set é chibi moglin helms são esses você não sei se vocês lembram mas são aqueles elms assim que vem com os moglis em cima da cabeça eles vem deitadinho bonitinho só isso tá deixa eu ver se tem mais uma coisa pra falar aqui vamos só para finalizar aqui esse aqui é o frost blade master que o live fez né provavelmente vai chegar hoje também que está escrito ali então basicamente esse set aqui o masculino vai ser a mesma coisa né só que não é isso é não percam os lks hoje caso você queira algum caso você tenha acesso para comprar os cá também né obviamente e é isso muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui espero que isso tenha ajudado vocês e bom proveito aí dos lks então a próxima é uma segunda-feira né que eu vou postar mais vídeos ou amanhã talvez não sei muito obrigado pela sua atenção até a próxima valeu falo